Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. E hoje nós vamos continuar fazendo aqui a Nossa Senhora de Fátima, tá? Lembrando que ela ficou com 25 centímetros de altura, tá bom? Então, se você gostou, já deixa aquele joinha aí, comenta aqui embaixo, tá? Compartilha o vídeo com as amigas, tá bom? E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? Então, agora vamos lá pro passo a passo. E agora nós vamos dar início à base, pra gente poder prender aqui no corpinho dela, né? Então, vou colocar ela aqui de ladinho, vamos continuar usando o fio branco, tá? E vamos iniciar a base fazendo o anel mágico. Então, já dei aqui duas voltas no meu dedo, vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago, aqui eu vou dar uma viradinha, pego o fio novamente e trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. E agora vamos trabalhar aqui dentro do anel mágico, seis pontos baixos. Então, faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos aqui. Agora eu vou puxar, puxo bem pra ficar bem presinho aqui, olha. E a primeira carreirinha ficou com seis pontos baixos, tá? E agora nós vamos dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou colocar o marcador. E na carreirinha de número dois, nós vamos fazer só aumentos, tá? Então, eu já fiz um ponto aqui, eu vou fazer outro no mesmo lugarzinho, que é o meu primeiro aumento, tá? Vou no próximo ponto, faço mais outro aumento. E assim a gente vai fazer por toda a volta, tá? Esse é o último ponto, aqui eu vou fazer o último aumento. Então, terminei aqui a carreirinha de número dois. Fiz aqui um total de seis aumentos, tá? E tenho doze pontos baixos aqui. Agora eu vou tirar o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. E vamos iniciar a carreirinha de número três. Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto, é aqui no próximo eu vou fazer meu aumento. E agora vamos seguir essa sequência. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número três. E agora eu tenho dezoito pontos baixos aqui. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora a gente vai fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, no próximo, dois. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora vamos seguir essa sequência, tá? Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número quatro. E agora eu tenho vinte e quatro pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha eu vou fazer três pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto no próximo. Dois. Três. E aqui no próximo, um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência, tá? Três pontos baixos e um aumento. Pronto, vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número cinco. E agora eu tenho trinta pontos baixos aqui. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número seis. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, gente, nós vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. No próximo. Dois. Três. Quatro. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora eu vou me seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número seis. Agora eu tenho trinta e seis pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. No próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número sete. Agora eu tenho quarenta e dois pontos baixos aqui, tá? Então agora a gente já pode prender a base no corpinho. E eu já coloquei o enchimento, gente, aqui. Mas ainda vou colocar mais enchimento, tá? Então a gente vai começar a prender aqui no corpinho. Ela já está de costa, tá bom? E eu vou colocar um pedacinho de plástico, tá bom? Pode ser qualquer plástico que você tiver aí, tá? Eu vou colocar aqui no meio. Aí você corta aí menor um pouquinho, tá? E você também pode colocar um pouquinho de cola no meio, tá bom? Eu vou cortar aqui. Então eu vou deixar aqui de ladinho o plástico, olha. E a gente vai começar a unir aqui, ó. Vou tirar o marcador. Eu vou vir aqui na parte de trás. Pode ser qualquer pontinho da parte de trás, né? Eu vou pegar aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto da base. Passo minha agulha. E agora eu venho aqui nesse pontinho do corpinho, né? Agora eu estou pegando aqui, ó. Na base e no corpinho, tá? Pego o fio, trago e faço aqui, olha. Um ponto baixo. Vou no pontinho do lado. Pego novamente, ó. Na base e no corpinho. Pego o fio, trago e faço aqui outro ponto baixo. E assim a gente vai prendendo, olha. Vamos pegando aqui, ó. Na base, passo a agulha. Vou aqui no corpinho. Tá? Pego o fio, trago e aqui eu faço um ponto baixo. Então a gente vai fazer isso. Vamos prender aqui por toda a volta, né? Vamos dar a volta. E antes de chegar aqui no final, eu vou colocar o plástico, tá? Eu vou colocar ele aqui encostado na base, tá bom? Ele vai ficar encostado aqui. E vou continuar. E antes de finalizar, eu vou terminar de encher aqui o corpinho, tá bom? Vou colocar mais enchimento até o corpinho ficar bem cheio, tá bom? Então, eu vou continuar aqui fechando, tá bom? Antes de eu chegar no finalzinho, gente, eu volto com vocês, tá? Chegando aqui pra gente continuar aqui com a Nossa Senhora de Fátima, tá bom? Pronto. Então, eu já coloquei o plástico aqui, tá? Já terminei de encher. E vou aqui no último ponto, gente, da base e aqui no corpinho, né? No ponto do corpinho, tá? Faço aqui o último ponto baixo. Então, aqui já tá prendido, aqui a gente já prendeu, né? A base no corpinho. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto, onde eu iniciei, gente, olha. Vou fazer aqui um baixíssimo. Faço uma correntinha. Vou virar o trabalho. Vou vir aqui nesse mesmo ponto, onde eu fiz o baixíssimo, gente, vou fazer aqui um ponto baixo, olha aqui, ó. Tá? Vou no próximo, faço outro ponto baixo. Agora, eu vou fazer ponto baixo, um pra cada pontinho, tá? Vou dar a volta, gente, tá bom? Chegando aqui no finalzinho, volto com você, tá? Pra gente continuar. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho, gente. Vou fazer aqui, olha, um. E dois. Eu fiz aqui por toda a volta, os pontos baixos. Mostra aqui, olha, como ficou, tá? Ponto baixo, olha. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, pegando só a primeira alcinha do ponto, tá? Olha. Fazer aqui um baixíssimo. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada, vou aqui, ó, pegando só a alcinha da frente. Faço aqui um ponto alto. Dou a laçada, faço outro ponto alto. Mas agora, vamos trabalhar o ponto tombadinho, tá? Pra fazer aqui o acabamento. Então, vou pular um, dois, no próximo, pego só a alcinha da frente e faço aqui um ponto baixíssimo. Subo novamente, uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada. Venho aqui e faço um ponto alto. Laçada, faço outro ponto alto. Agora, eu vou pular um, dois, no terceiro, eu pego só a alcinha da frente e faço um ponto baixíssimo. E assim, eu vou fazer por toda a volta, tá, gente? Ponto tombadinho, tá bom? Vou fazer aqui e já volto com vocês, chegando aqui no finalzinho. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, gente, ó, deixa eu mostrar aqui. Fiz aqui o último ponto tombadinho. Vou pular aqui dois. E aqui onde eu iniciei, aqui, ó, eu vou fazer um baixíssimo aqui, tá, gente? Olha. Agora, eu vou cortar o fio. Aqui eu vou puxar, puxo bem. E aqui já tá pronto o acabamento. Agora, a gente vai só esconder o fio, tá? Aí, você vai colocar ela e ela vai ficar em pé, sozinha, tá? Então, aqui já tá prontinho o corpo, gente, olha, da Nossa Senhora de Fátima, né? E agora, nós vamos dar início, gente, ao bordado aqui. Nós vamos bordar aqui os olhinhos, tá? Os detalhes dos olhinhos. Em seguida, vamos fazer aqui o rostinho dela, né? O narizinho, o boquinha, tá? Então, vamos colocar a nossa agulha aqui, ó, de ladinho. Pode ser em qualquer ponto, tá? E vou sair nesse pontinho aqui, que está bem acima do olhinho. Ó, minha agulha tá aqui nesse ponto. Não vou puxar o fio todo. Tá? Vou deixar uma pontinha aqui. Agora, eu vou descer aqui, olha. E vou colocar a minha agulha aqui, nesse ponto, que está bem abaixo do olhinho. Eu não vou colocar entre um ponto e o outro, não. Vou colocar no meio do ponto mesmo, tá? Pra mim, poder ficar bem abaixo do olhinho. Então, eu vou colocar nesse ponto. Vou sair aqui no outro olhinho. E vou fazer do mesmo jeito, gente. Eu vou pegar bem no meio do ponto também, tá? Vou passar aqui minha agulha. Ó, não vou puxar muito. Puxo devagarinho. Eu já vou ajeitando também aqui, ó. Agora, eu vou colocar no ponto que está bem em cima aqui, ó. Do olhinho, tá? Mesmo jeito que eu fiz aqui desse outro lado. Tá bom? E agora, eu vou sair aqui embaixo, onde eu iniciei, tá? Olha, eu vou pegar aqui a minha agulha. Vou passar aqui devagarinho. Devagarinho. Eu vou ajeitando aqui, ó. Tá? Agora, eu vou dar aqui dois nozinhos. Agora, eu vou cortar aqui o fio. Eu vou esconder aqui, empurrando pra dentro da cabecinha, tá? Então, aqui está. Aí, eu ajeito aqui, gente, porque eu acabo amassando na hora que eu tô passando a minha agulha, né? Agora, eu vou colocar o fio preto aqui, gente, na minha agulha. Já volto com você. Pronto. Já coloquei o fio preto. E agora, vamos iniciar aqui o bordado. Vou novamente colocar aqui de ladinho. Pode ser em qualquer pontinho aqui de lado. E eu vou sair aqui nesse ponto, gente, olha. Eu vou sair aqui nesse mesmo ponto, onde eu passei o fio branco, tá? Vou passar aqui, ó. Não vou puxar o fio todo. Meu fio vai ficar... O fio preto, né? Vai ficar por cima do fio branco, tá bom? Esse aqui ficou um pouco folgado. Vou puxar esse outro aqui. Pra ele ajeitar aqui, ó. Pronto, gente. Então, agora eu vou puxar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, nessa carreirinha. Que é a carreirinha onde eu coloquei o olhinho, tá? E aqui fica um pontinho entre o olhinho e a minha agulha. E agora, eu vou colocar... Vou passar aqui. E vou sair aqui no pontinho de cima. Nesse pontinho. Pra ficar aqui bem alinhado com o olhinho, tá? Então, eu vou pular um, dois, três pontos baixos. Eu tô na mesma carreirinha. Tá bom, gente? Olha. Vou aqui pro outro lado. Vou fazer do mesmo jeito. Vou pular aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco pontos baixos de uma sobrancelha pra outra, tá bom? Vou pular aqui três pontos baixos. Vou passar a minha agulha. E eu já vou sair aqui... Nesse pontinho aqui, gente, onde eu passei o fio branco, tá? Do mesmo jeito que do outro lado, olha. Então, aqui eu vou pular um ponto baixo, olha. Entre o olhinho e a minha agulha, vou pular um pontinho do mesmo jeito que eu fiz aqui do outro lado, tá? Tá? Então, eu vou passar aqui e já vou sair aqui do outro lado. Aqui, olha, onde eu iniciei, tá? Então, eu vou passar a minha agulha aqui. Puxo devagarinho, vou ajeitando aqui, gente, olha. 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 Ajeita aí a cabecinha pra não ficar torta, tá bom? Agora, eu vou cortar aqui, o fio ficou grande. E agora, eu vou aqui dar dois norzinhos. Vou cortar novamente aqui os fios. E agora, eu vou esconder aqui dentro da cabecinha. Pronto. E aqui já tá pronto, olha. Os olhinhos dela, tá bom? Agora, eu vou colocar esse mesmo fio que a gente trabalhou aqui a cabecinha, pra mim fazer aqui o narizinho dela, tá bom? Então, pronto. Já coloquei o fio na minha agulha. E agora, eu vou aqui, ó, nessa carreirinha, que está abaixo do olhinho, e vou pegar o ponto que está bem no meio, tá? Esse pontinho bem no meio é que eu vou passar aqui o fio pra fazer o narizinho, tá bom? Então, eu vou colocar a minha agulha aqui de ladinho. E vou pegar aqui o pontinho que está no meio. Então, eu fiquei aqui com dois pontos pro lado e dois pro outro, tá, gente? Olha, eu vou passar aqui, não puxo o fio todo. E agora, eu vou nesse pontinho aqui, ó. Saindo nesse mesmo que eu já passei. E aqui, eu vou dar algumas voltinhas. Já passei uma. Essa aqui é a segunda. Aí, você vai ajeitando pro narizinho ficar bonitinho, tá? Eu já dei três voltinhas. Agora, eu vou passar mais uma vez. Então, eu já vou colocar aqui, olha, pra mim sair aqui onde eu iniciei, tá? Então, aqui o narizinho da minha vai ficar com quatro voltinhas, tá bom, gente? Gente, eu saio aqui no mesmo ponto onde eu iniciei. Olha, agora eu vou ajeitar aqui, gente, olha, vocês ajeitam aí com a agulha. Tá? Tem o narizinho dela. Então, agora eu vou dar três nozinhos. Corto o fio. Eu vou esconder aqui dentro da cabecinha. Tá aqui o narizinho, já tá prontinho. Agora, eu vou colocar o fio na minha agulha. Eu vou colocar um rosinho bem clarinho, tá? Pra me fazer a boquinha aqui. Pronto, já coloquei aqui o fio rosa na minha agulha. E agora, vamos fazer aqui a boquinha dela. Então, eu vou colocar aqui de lado. A boquinha, gente, vocês vão centralizar aqui, ó, com os olhinhos e com o narizinho, tá? Então, aqui você pode pegar em dois ou três pontinhos que ficarem aí bem centralizados, olha. Aqui, eu vou pegar em dois pontinhos aqui, tá? Eu vou pular aqui duas carreirinhas, tá? E vou pegar aqui dois pontinhos. Então, eu vou pegar aqui, ó. Olha, eu não puxei o fio todo, tá? Deixa um pedacinho aí, tá bom? Então, eu vou pular aqui esses dois. Eu vou dar aqui duas voltinhas apenas, gente. Olha, eu fiz uma. E aqui já é a minha última, tá? Então, aqui eu coloco aqui, ó. Já vou sair aqui onde eu iniciei, olha. Mesmo pontinho aqui. Então, eu vou passar aqui. E aqui eu já vou ajeitar, olha. Puxei o fio devagarinho. Para o fio ficar um do lado do outro, tá? Então, ajeitadinha. Agora, eu já posso dar aqui o nozinho. Vou cortar o fio. Vou empurrar aqui, olha. Escondendo dentro da cabecinha. Você ajeita aí, tá? Então, aqui o rostinho dela já tá prontinho, gente. Finalizado. E agora, nós vamos iniciar a coroa da Nossa Senhora de Fátima, tá? Então, vamos iniciar fazendo correntinhas. Vou fazer 16 correntinhas, tá? Essa aqui já é a primeira. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis correntinhas. Agora, eu vou aqui, ó, na primeira correntinha, tá? Aqui, na primeira, já vou fazer aqui um ponto baixo. Aí, você olha direitinho para não ficar torcida. A minha, eu prendi aqui, olha, e não ficou torcida, tá? E agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, gente. Olha, essa aqui é a primeira carreirinha da coroa, tá? Então, vou fazer um ponto baixo para cada correntinha aqui, dando a volta. Essa pontinha de fio, gente, eu vou colocar ela aqui, ó, na parte de trás, aqui no meio, tá? Então, eu vou fazendo e já vou escondendo o fio. Vou aqui na próxima correntinha, vou fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Essa aqui é a última correntinha. E o fio ficou aqui, ó, escondido, tá? Agora, eu dou uma puxadinha de leve e vou cortar o fio. Agora, nós vamos iniciar a carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou colocar aqui o marcador. E a carreirinha de número dois, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos manter aqui os nossos dezesseis pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei aqui a minha carreirinha de número dois. Permoneço com os dezesseis pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número três. Eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, eu vou subir correntinhas. Vou fazer aqui nove correntinhas, tá? Então, aqui eu já fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Agora, eu vou pular a primeira, eu venho na segunda, faço um ponto baixo. Ou na próxima, faço outro ponto baixo. E assim, eu vou fazendo um ponto baixo pra cada correntinha. Tá, olha, eu vou fazendo... Essa aqui, ó, a última. Faço um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó, onde eu fiz, onde eu iniciei aqui, nesse ponto baixo. E vou fazer um baixíssimo aqui, ó. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço mais outro, dois, três e quatro pontos baixos. Agora, eu vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove correntinhas novamente, tá? E volto fazendo ponto baixo. Vou pular a primeira, né, e volto fazendo pontos baixos, tá? Nesse daqui, nós temos oito pontos baixos, tá? Então, a gente vai fazer isso, essa parte aqui, ó, por quatro vezes, tá? Essa aqui é a primeira, estou iniciando a segunda, né? Então, eu vou voltar fazendo ponto baixo. Prendo aqui com o baixíssimo. No próximo, faço ponto baixo. Faço quatro. Igual eu fiz aqui, fiz quatro pontos baixos. Aí, subo novamente, nove correntinhas, pulo a primeira, volto fazendo pontos baixos, tá bom? Vamos fazer essa sequência aqui por quatro vezes, tá bom? Chegando aqui no finalzinho, volto com você pra gente continuar. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho, olha. Fiz aqui, ó, um, dois, três e quatro, tá? E aqui, eu fiz três pontinhos, ou aqui no último, vou fazer mais um ponto baixo. Quatro. E aqui, onde tem a primeira correntinha, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar aqui o fio. Aqui, eu vou puxar. E agora, é só esconder o fio, tá, gente? Então, agora, a gente vai unir as pontinhas aqui, olha, pra nossa coroa dar o formato. A gente vai unir as pontinhas aqui em cima, tá? Eu já coloquei aqui o fio na agulha, eu vou usar uma linha de costura e uma agulha de costura, tá bom? Então, eu já fiz aqui o nozinho na minha linha. Então, eu venho aqui pela parte de baixo, tá? Que é pro nozinho ficar aqui embaixo, escondido, tá bom? Então, eu passo aqui, ó. E eu vou pegar aqui de uma maneira, gente, eu vou passar que não fique visível, tá? Então, você pode utilizar uma linha branca, ou da mesma cor, ou uma beijezinha, tá bom? E tenta passar de uma maneira aí que não fique visível, tá bom, gente? Então, eu vou passar aqui, olha, todas as pontinhas e vou unindo. Agora, eu vou aqui passar nessa primeira, onde eu iniciei. Aqui, eu vou dar uma puxadinha, vou puxar bem pra ele ficar assim, bem fechadinho aqui, gente, olha. Agora, vou passar aqui, pegando outro pontinho, vou puxar. Depois, você pode colocar alguma coisa aqui em cima, tá? Agora, eu preciso fazer o acabamento aqui na parte de baixo, olha. Então, eu vou passar o fio aqui, trazer pra trás, aqui pra baixo. E aqui, eu vou dar um nozinho, gente, eu vou pegar aqui, olha. Uma alcinha do ponto aqui. Vou passar o fio por dentro. Pra me dar aqui um nozinho, olha. Vou fazer mais uma vez. Agora, eu vou passar a minha agulha por baixo dos pontos, gente, olha. Assim. E não pode mostrar aqui do outro lado, tá? Então, vamos passar aqui... Com cuidado. Pra não ficar visível aqui na parte da frente. Agora, eu posso cortar aqui o fio. Eu vou ajeitar aqui, olha. Pra esconder aqui, gente, olha. Então, aqui já está. Olha. Corou, já está dando formato, né? Agora, eu vou esconder aqui... Essa pontinha de fio. Coloco minha agulha aqui no pontinho. Aqui embaixo. Eu vou levar o meu fio para a parte de dentro. Aqui na parte de dentro, gente, olha. Eu vou passar a minha agulha por baixo dos pontos. Pego o fio. Trago, passando aqui, olha. Por baixo dos pontos. Puxar aqui direitinho, não. Passar de novo. Então, pego o fio. Trago, passando por baixo. O fio está enganchando aqui. Pronto. Passou. Agora, eu vou no pontinho aqui do lado. Passo minha agulha, pego o fio. Passo por baixo. Mas, assim, eu vou escondendo, tá? Eu já vou cortar aqui. Acho que já está bom. Vou uma puxadinha para o fio sumir. Pronto. Então, essa parte aqui da coroa já está... Pronta, né? Então, essa parte aqui eu costumo deixar para trás. Vai ficar na parte de trás. Na cabecinha dela, tá? Agora, a gente vai utilizar o fio vermelho. Eu vou utilizar aqui o fio amigurumi soft, tá? Pode ser o fio amigurumi esse mesmo que a gente está trabalhando, né? Na cor vermelha, tá? Ou pode ser outro fio também, se você preferir, tá? O importante é ser vermelho. Nós vamos fazer uma bolinha para colocar aqui no meio, tá? Então, vamos iniciar fazendo o anel mágico. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago. Aqui eu dou uma viradinha, pego o fio novamente, trago passando por dentro. Agora, vamos fazer aqui dentro do anel mágico seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Aqui eu vou puxar, puxo bem para ele ficar bem fechadinho aqui, ó, tá? Vou colocar ela aqui de ladinho. E fizemos, né, a primeira carreirinha. Ficamos com seis pontos baixos. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo para a gente iniciar a carreirinha de número dois. Agora, eu coloco o marcador. A segunda carreirinha vai ser uma carreirinha de aumentos. Então, eu vou fazer outro ponto baixo aqui no mesmo pontinho aqui, tá? Esse aqui é o meu primeiro aumento. Vou no próximo. Faço outro aumento. Próximo, mais outro aumento. E assim a gente vai fazendo por toda a volta. Pronto. Finalizei aqui a carreirinha de número dois. Tenho doze pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número três. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Na carreirinha de número três, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto. Vou no próximo fazer um aumento. E agora, a gente vai seguir essa sequência, tá? Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número três. Agora, eu tenho dezoito pontos baixos. E agora, nós vamos iniciar a carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer dessa carreirinha de número quatro até a carreirinha de número seis, tá bom? Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Fiz aqui a minha carreirinha de número seis. E eu permaneço com os meus dezoito pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Pegando só nas alcinhas da frente do ponto baixo, tá? Vamos seguir agora essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá bom? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número sete. Agora, eu tenho doze pontos baixos aqui. Eu também já coloquei o enchimento, tá bom? Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número nove. Nessa carreirinha aqui, gente, nós vamos fazer seis diminuições, tá? Então, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto. Vou pegar só o cima da frente. Próximo, pego também só o cima da frente. Faço aqui a minha primeira diminuição. Eu já coloco o marcador. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Vamos fazer só diminuições, tá bom? Já fiz uma, vou fazer no total de seis, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas diminuições e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número oito. Agora, eu tenho seis pontos baixos. E agora, nós vamos fazer o anel mágico invertido, tá? Então, vou aqui nesse primeiro ponto baixo aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui, gente, olha. Agora, eu vou cortar o fio. Vou deixar um pedacinho pra mim fazer o anel mágico invertido, tá? Então, aqui eu vou puxar. Puxo bem pra ficar bem firme aqui. Agora, eu vou colocar o fio na agulha de tapeçaria. E agora, a gente vai fazer o anel mágico. Eu vou aqui nesse primeiro ponto. Pego só a primeira alcinha do ponto, tá? Próximo, do mesmo jeito. Pego só a primeira alcinha. E minha agulha sempre vai passar nesse sentido, tá? De baixo pra cima aqui, ó. Então, eu vou pegar em todos os pontinhos, tá? Dando a volta. Ó, já passei em todos. Agora, eu vou puxar. Puxo bem, olha. Ficou aqui bem fechadinho, né? Então, agora, eu vou colocar minha agulha aqui bem no meio mesmo. Onde eu acabei de fechar, tá? E vou sair aqui mais na frente, olha. Passo, dou aquela puxadinha. Não vai ficar aquela pontinha pontuda pra cima, tá? Agora, eu vou esconder aqui o fio, gente, olha. Agora, é só esconder o fio. Já tá bom, né? Então, agora, eu vou cortar. Então, aqui já tá pronta a minha bolinha. E agora, a gente vai colocar aqui dentro da nossa coroa, gente, olha. Aí, você coloca com cuidado, ajeitando, olha. Vou ajeitar aqui essa bolinha, pra ela não ficar torta aqui dentro. Então, você ajeita bem direitinho aí. Essa parte aqui, como eu já falei, vou deixar para trás, tá? Então, aqui a coroa já tá prontinha, gente, olha. Finalizada a coroa da Nossa Senhora de Fátima. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da Nossa Senhora de Fátima, tá? Pra quem gostou, já deixa aquele joinha aí. Comenta aqui embaixo. Compartilha o vídeo com as amigas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, é isso. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau.